Hoje com o diretor do Projeto Rural Sustentável na Caatinga, o Pedro Leitão, que já está aqui na nossa tela. Vamos falar um pouquinho sobre um projeto que promove a agricultura de baixa emissão de carbono no semiárido. Pedro, bom dia, obrigado pela participação no nosso programa. Muito obrigado a vocês. Saímos do frio aqui de São Paulo para Caatinga, para o sertão nordestino, que tem um clima árido e quente, não é, Pedro? É isso aí. Bom, vamos lá então. Vocês estão com um projeto para promover a baixa emissão de carbono no semiárido. Primeiro eu quero saber que projeto é esse e quem são os parceiros de vocês. Tá. Esse projeto, ele é elaborado, ele é financiado com recursos do governo do Reino Unido, principalmente do Departamento de Agricultura deles. E é por meio de uma cooperação internacional estabelecida entre o governo do Brasil e o governo britânico. Os atores lá, lá é o Ministério da Agricultura deles, como eu já falei, aqui o Ministério da Agricultura do Brasil. E o agente financeiro desse processo é o Banco Interamericano, o BID, em Brasília. Nós fomos, a FBDS, Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável, foi contratada para executar esse projeto na Caatinga. Esse programa rural sustentável já teve projetos na Amazônia, na Mata Atlântica, tem agora no Cerrado e na Caatinga. Esses são os atores. Bem, a implantação desse projeto na Caatinga implica, eu penso aqui, na utilização de técnicas diferentes do que foi utilizado em outras regiões, por exemplo, pelas próprias características ou algumas ferramentas serão as mesmas? Pedro. Não, certamente são ferramentas diferentes, são tecnologias diferentes. Agora, os princípios são os mesmos. Os princípios são de integração entre processos pecuários, florestais, agrícolas integrados, sempre dentro dessa lógica de imitar aquilo que a natureza efetivamente é. Digamos assim, a integração mais eficiente de métodos agropecuários é a imitação da natureza. Então, essa combinação desses elementos, dessas atividades de produção de segurança alimentar, energética, climática, ela se dá na Caatinga de uma maneira específica. As espécies que estão na Caatinga, o solo da Caatinga, o clima da Caatinga são diferentes daqueles da Amazônia, da Mata Atlântica, que são mais úmidos, sombreados, com uma muito maior disponibilidade de recursos hídricos. Então, o principal desafio desse projeto foi justamente encontrar tecnologias que fossem efetivas diante da especificidade dessas condições do bioma. E aí, fauna e flora vão trabalhar juntas nas técnicas desse projeto, mesmo porque a criação de animais na Caatinga segue também parâmetros diferentes de outras regiões do país. Exatamente, principalmente porque as propriedades são também de tamanhos diferentes. Quando você fala de Amazônia, quando você fala de Cerrado, você fala de propriedades enormes, de uma agricultura voltada principalmente para exportação. Quando você trabalha na Caatinga, você trabalha com propriedades bastante menores, com uma agricultura, com algumas exceções, mas principalmente voltadas para a subsistência, para mercados locais. Além da mitigação do ozônio, da camada de ozônio, o projeto pode também melhorar a produtividade do homem do sertão, do homem da Caatinga, melhorando renda para ele, condições ambientais e econômicas e sociais? Certamente, isso é um dos objetivos. Acredita-se que justamente por conta de maior efetividade, de maior eficiência no uso dos recursos naturais e dessas técnicas produtivas, a renda haja um impacto positivo sobre a renda do pequeno produtor rural. E em que fase o projeto está? Nós já fizemos toda a primeira parte relativa a entender justamente as especificidades da Caatinga. Já temos indicações de quais seriam as melhores tecnologias para uso na Caatinga. Nós já estamos numa segunda fase em que nós já estamos transmitindo essas informações para um conjunto grande de profissionais em assistência técnica rural, justamente para que eles possam se apropriar dessas informações e conhecimentos e poder transmitir isso na prática produtiva. Então, nós já estamos, junto com a Universidade Federal do Vale de São Francisco, desenvolvendo um programa de capacitação, um curso de especialização. Já estamos formando duas turmas, uma com 150 e outra com 218 profissionais. Então, preparando esse pessoal para poder que eles irem a campo. E já temos também um processo de seleção terminado de entidades que desenvolvem projetos de agroecologia que possam ganhar essa dimensão de tecnologias de tal de carbono. Quer dizer, a implantação do projeto vai funcionar da mesma forma que a extensão rural. Os técnicos, depois selecionados e formados, vão procurar as pessoas no campo para transmitir as informações, como você disse. Serão indicados. Nós selecionamos instituições prestadoras de serviços de assistência técnica e extensão rural, estão sendo capacitados. Essas entidades vão ser, então, os serviços dessas entidades serão oferecidos para esses projetos de agroecologia, para que eles possam ganhar essa qualificação de projetos de agricultura de baixa emissão de carbono. Bem, nós temos aqui uma boa parceria com a CNA, Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, e a gente acompanha muito os trabalhos de extensão rural que a CNA tem promovido em diversas regiões do Brasil e no Nordeste também não é diferente. E a gente tem percebido, através das reportagens do nosso programa, que vai ao ar no final de semana, no sábado, na Band e no domingo aqui no Terra Viva, o nosso agro, que as condições têm melhorado bastante por técnicas novas implantadas para o homem da Caatinga Nordestina. É verdade. E nós temos a convicção de que nós podemos fazer uma contribuição para isso também, porque a Caatinga, ela tem condições excepcionais de reflorestamento e ela pode contribuir muito, não só para essa agenda de segurança alimentar, mas também para a segurança climática. Ela é um laboratório de experimentos daquilo que representa 45% da área terrestre do planeta. 45% do planeta são regiões semiáridas. E há uma tendência de tornar os demais biomas, eles são crescentemente semiáridos. Então, a Caatinga nos permite um laboratório muito importante de aprendizagem, não só para aquilo que eles já fizeram, porque o homem está na Caatinga desde sempre e vem desenvolvendo tecnologias de convivência com semiárido, que são extremamente importantes e que podem ser disseminadas e que podem ser associadas a essas tecnologias mais modernas, digamos assim, de uma base técnica maior. Então, essa associação é muito positiva. Você falou a palavra certa aí, situações de convivência com o semiárido, com o árido e com a Caatinga, e não derrotar o semiárido, a coisa restrita, como já foi pensado antigamente no passado, hoje não. E você citou bem também, o homem já está lá há muito tempo e sobrevivendo, adotando algumas técnicas que ele sabe que dão certo, mas recebendo esse incentivo e essa nova informação, ele pode acelerar os processos. É isso, né, Pedro, para finalizar? É isso. Perfeito. Ok, Pedro. Excelente síntese. Ok. Para quem quiser saber mais sobre o projeto, tem um endereço de internet que você quer divulgar? Claro, prscatinga.org.br. Ok. Parabéns aí pelo projeto e aguardamos novidades aí, porque essas coisas são sempre boas de se divulgar para que sejam difundidas e multiplicadas para todos os lados. Um abraço, Pedro. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço para vocês.